É hora de bater um papo com o Moacir Pereira, que vai fazer uma reflexão também sobre a história dos respiradores. Como é que fica essa questão? O processo está em andamento na Casa Legislativa? Não está? O Moacir vai trazer novas informações. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde, telespectadores da NDTV. O governador Carlos Moisés da Silva viajou à Brasília, levando aí uma notícia positiva sobre o processo de impeachment que trata da fraude dos respiradores diretamente penetrado contra ele no ano passado. É que a decisão de oito dos quinze autores desse pedido de cassação fragiliza ainda mais politicamente o processo que está tramitando no Tribunal Especial de Julgamento. Um processo que já tinha perdido força política com a exclusão da vice-governadora Daniela Reiner ainda na votação pela Assembleia Legislativa do Estado. E depois, com duas decisões relativas ao mesmo fato. As conclusões do inquérito da Operação Oxigênio isentando o governador e também de outro inquérito do Ministério Público de Santa Catarina indicando que não havia elementos sobre sua participação nesta fraude. Os autores acentuaram também que há oito meses, quando protocolaram esse pedido de impeachment, o Estado de Santa Catarina vivia um colapso no sistema de saúde pública e o governo na mais completa inércia no campo político. Os autores, os oito dos quinze, afirmam no final desta representação, dirigida diretamente ao desembargador Ricardo Hesler, presidente do Tribunal Especial de Julgamento, que se houver nova prova na área criminal, uma nova representação poderá ser protocolada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O governador está em Brasília tratando do Covid-19 aqui no Estado, aumento explosivo de contaminados e também de hospitalizados, e da questão das vacinas. O Ministério da Saúde, segundo o secretário André Mota Ribeiro, reconheceu que o Estado foi injustiçado, que as vacinas não vieram proporcionalmente no número correspondente aos demais Estados da Federação. Prometeu recompensa, essa recompensa acabou não acontecendo, sendo então o governador e o secretário estão em Brasília tratando exatamente de más vacinas para Santa Catarina em função da calamidade, com colapso total no sistema hospitalar, Chapecó, Grande Filanópolis e também outros municípios do Estado. A impressão que está ficando para a população, com essa nova mobilização das autoridades estaduais no Sul, secretários, prefeitos municipais, estaduais, secretários estaduais e outras autoridades, ampla mobilização nos últimos dias, é de que isso está acontecendo muito tarde. Uma vez que o vírus veio em fevereiro do ano passado, no dia 17 de março foi decretado lockdown também aqui no Estado de Santa Catarina, e muitas medidas preventivas, hospitais de campanha, restrições, imposições de medidas com base técnica científica, acabaram não acontecendo. E agora parece que todos despertaram para a gravidade desta calamidade mundial. No plano político, Polito, a notícia desta quarta-feira vem com a decisão da juíza Janaína Cassol, da Primeira Vara Federal aqui da capital, que manteve a prisão domiciliar e as medidas cautelares contra o deputado Júlio Garcia. A magistrada alegou que a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a liberdade do deputado em função da resolução 021, aprovada pela Assembleia Legislativa, referia-se apenas à operação hemorragia, e manteve a prisão do deputado em função do decreto relativo à operação Alcatraz. Na Assembleia Legislativa, dos bastidores informam-se que a Procuradoria-Geral vai impetrar diretamente uma nova representação junto ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, requerendo pleno cumprimento da decisão por entender que a resolução 01 abrangia diretamente a operação hemorragia, mas também envolvia a operação Alcatraz. Portanto, novos capítulos em relação a essa polêmica política aqui no Estado. Polito, um abraço, boa tarde a todos e até amanhã.